Ô Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, como é que está a situação da Sérvia? Com relação a tudo isso, como é que é a memória da sociedade lá, como é que eles estão enxergando o mundo, essas mudanças geopolíticas? Enfim, queria que você desse um painel de como as coisas estão hoje. Sim, depois da caída do regime nacionalista de Slobodan Milosevic, nós tivemos na Sérvia uma série de governos mais permeáveis aos vizinhos de Washington e de Bruxelas. Não obstante, atualmente nós vivemos uma transição geopolítica entre o momento unipolar e a ordem com a sua impunidade. E a ordem multipolar seria a harmonia entre polos de poder independentes, que será a ordem da sobranha dos povos, que vai tumbar de uma vez por todas essa hegemonia da anglósfera. Os sérvios acreditam, sobretudo os mais nacionalistas, eles acreditam que num mundo multipolar eles podem resgatar suas pecas e redentas que foram usurpadas nesse processo de mutilação estatal. Sem embargo, não obstante, atualmente, os sérvios estão muito reféns das imposições de Bruxelas e de Washington, porque eles não têm saída ao mar, então eles ficam muito vulneráveis diante dessas expressões destes chaves. Então, a Sérvia atualmente vive uma sociedade dividida entre um pesquíssimo jornalista, que é a sua aspiração genuína, ancestral, anclada com o espírito sérvio de uma grande sérvia unificada em suas fronteiras históricas, que seja um polo de poder deste nascente mundo multipolar, unido com o patriarcado da Igreja Ortodoro da Sérvia, que tem a sua raiz civil nacional em Kosovo, então é uma região enormemente simbólica e ancestral para o povo sérvio. Então, isso faz com que a Sérvia tenha uma aliança histórica civilizacional com a Rússia, com a Romênia, com a Bulgária, com a Grécia, que eles poderiam criar um bloco de opolítica. sempre trataram de fragmentar essa região com entidades de espíritos artificiais. Aí vem Montenegro, vem Macedônia, vem a Moldávia, para eliminar a unidade dessas nações ortodoxas no leste europeu. Então, a sociedade do cérebro está muito de um neoliberalismo ancorado. Isso também é sobre as pressões que vêm da Washington e também dos polos de poder hegemônicos dos grandes meios midiáticos que fazem a cabeça de muitas pessoas na Sérvia. Mas existe um resquício nacionalista muito forte. Então, a sociedade de Sérvia hoje está muito dividida. um eixo puxando com o trem euroasiático e um eixo mais vinculado com os interesses de Washington e de... Então, a sociedade de Sérvia está muito dividida entre um eixo que está muito vinculado com a propaganda, as pressões, com o eixo cioatlantista, com esse arco transatlântico da anglósfera, e um que está muito mais vinculado com uma posição nacionalista, soberanista, que está inclusada precisamente com o movimento Chetnik, que era um movimento nacionalista, que hoje em dia é uma Sérvia mais soberana na arquitetura de força da Europa. Então, inclusive, o livro aborda bem que uma pesquisa se os sérvios entregariam seus heróis das guerras noventistas para o Tribunal Penal Internacional, 64% responderam que seriam fiéis e leais a seus heróis históricos, incluindo os heróis noventistas que resistiram a essa agressão da nação alta entre 1995 e 1999, que mutilou a Sérvia em vários estados. Então, 64% da população tende a ter um resquício nacionalista, soberanista, de entender o que é essa lógica do mundo. Obrigado. Obrigado.